Garra, atitude e principalmente qualidade de jogo é aquilo que Carlos Pinto espera do grupo desportivo de Chaves em Oliveira de Azemães. A garra e a atitude tem que estar em todos os jogos, temos que ter uma alma sempre muito forte em todos os jogos, mas foi como disse a bocada, é importante também ter qualidade de jogo e é nesse sentido que estamos a trabalhar e espero uma equipa de Chaves a assumir o jogo em Oliveira, mas com qualidade de jogo, que para mim é fundamental e é o tipo de futebol que eu proligio. O adversário é Oliveirense, formação que se encontra na sexta posição na tabela classificativa e que partilha dos mesmos pontos que os flavienses, apesar das dificuldades que poderá encontrar, o treinador dos Chaves tem fé num bom resultado nesta que é a vigésima terceira jornada. Está fazendo um excelente campeonato, muito difícil, é um campo muito difícil, o Oliveirense em casa é muito forte, é uma equipa muito competitiva, luta por cada lance como se fosse o último, mas espero um Chaves diferente, um Chaves para o melhor, nesse sentido acredito que vamos ter um bom resultado em Oliveira. A nossa ideia vai ser sempre a mesma em todos os jogos, podemos ter algumas variantes, como é óbvio, mas foi como disse a bocado, a minha preocupação é que os jogadores sintam o prazer inteiro em bola, que é o que não tem acontecido até o momento, um jogo de qualidade, mas essencialmente um jogo em que temos que ganhar para manter os Chaves lá em cima pela subida divisão. Há três semanas no comando da equipa Azul e Grenat, Carlos Pinto soma uma vitória fora e um empate em casa e tem trabalhado no sentido de trazer ao de cima a qualidade já assumida do seu plantel rumo ao objetivo. Nestes dois jogos fomos uma equipa competitiva também, tivemos bons momentos, mas em termos de qualidade de jogo ainda estamos muito longe daquilo que eu pretendo, mas acredito que com o tempo e quanto mais rápido, melhor, como é óbvio, a equipa vai produzir um futebol de qualidade. O que é que pretendes a gente? Uma equipa que assuma o jogo, com um futebol de qualidade a começar por trás, eu sei que não é fácil, na segunda liga é um futebol muito competitivo, onde a luta impera muito mais, mas é fundamental com a qualidade dos jogadores que nós temos, termos um futebol de qualidade, é nesse sentido que vamos continuar a trabalhar, sempre, sempre para ter qualidade de jogo. O jogo da 23ª jornada da 2ª Liga, entre Oliveirense e Grupo Desportivo de Chaves, está marcado para as 15h deste domingo, no estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azemães.